Uma boa noite a todos, aos vereadores, vereadora Sani Flávia, a nossa procuradora jurídica Kelly, os internautas, enfim, a todos que nos assistem. Eu, num primeiro momento, eu preciso falar um pouquinho aqui sobre, um pouquinho sobre a questão da pandemia, do Covid, e um alerta, porque são duas situações, nós tivemos algumas flexibilizações em várias cidades e no nosso município também, e que há a necessidade, sim, de ter a flexibilização, o Marco defende muito, e eu também vou na mesma linha, que eu acho que vários setores são prejudicados, que poderiam estar aí trabalhando de uma maneira tranquila. Já externei aquilo que eu acho, é deixar o comércio aberto por quatro horas, é para você criar tumulto, as pessoas virem mesmo, deveria ser mais, deveria ser doze horas, né, você teria número de pessoas por um tempo maior. Parece que quer fazer o povo sofrer mesmo, né, é difícil falar sobre esse tema, mas nós vamos falar sobre, infelizmente, sobre os leitos. todos sabem que nós temos dezoito leitos na nossa, na nossa Santa Casa, eu acabei de pegar a informação com a provedora nesse momento, nós temos um único leito específico guardando uma vaga, e tomara que não seja, que não se complete essa vaga pelo Covid, e um outro leito para outras comorbidades, outras patologias. com o Covid, nós temos treze na Santa Casa, seis nas enfermarias e sete na UTI. O que me chama, o que me chama atenção, que ainda Vinhedo é suportável, nós temos, são dezoito, nós temos mais sete, nós temos mais sete respiradores, tanto na UPA como também na Santa Casa, então nós temos um total de até vinte e cinco, me parece que tinham comprado mais um, mas eu não sei falar dessa informação, então nós teremos mais sete respiradores, caso haja a necessidade. Mas o mais preocupante é o que está acontecendo em Vinhedo e também em outras cidades e hospitais, tanto da empresa, tanto como público, como privado. E é preocupante, acabei de falar com a provedora, não estão achando dois remédios, que na verdade é quando servem para a intubação do paciente, o rocurônio e o centanil. Você imagina o seguinte, você ainda, você tem o leito, você tem o médico, mas você não tem esse remédio, que é para relaxar e para intubar. E está uma preocupação grande, isso não é um problema só de Vinhedo, mas também em outras cidades já está existindo a falta desse remédio. Olha, olha a situação aonde ela começa, começa a chegar. E eu espero que sejam resolvidos, porque lá dentro você tem uma estrutura e aí você não tem o remédio para poder salvar a vida do cidadão. E nesse sentido, Marcos, eu compactuo, eu entendo que o governador, ele errou, está errando e vai errar cada vez mais no sentido de estar, infelizmente, não dá para se comparar a capital com o interior, está achatando realmente os pequenos comércios, as academias que poderiam trabalhar com um número reduzido, mas poderiam estar sobrevivendo. Inclusive, tive reunião com alguns deles, é passivo de dó, porque podem fazer um trabalho bem reduzido, um trabalho que dá para utilizar a própria máscara, o álcool, dá para se fazer um trabalho bem tranquilo em preservar a saúde das pessoas e não acontece, porque o governador não quer, e assim as pessoas vão nesse caminho. Nós já falamos aqui a briga do presidente com os governadores, eu também não vou falar mais nessa questão, só que antes da pandemia nós tínhamos 13 milhões de desempregados e a chance de ter ao fim do ano, mesmo ainda com pandemia, em torno de 30 milhões. Então, eu não sei para onde vai caminhar o país nesse sentido. não se termina a questão dessa crise sanitária e nós vamos ter, com certeza, emprego e renda descendo. Mudando de assunto, a imprensa pode colocar aquela foto? Eu vou falar rapidinho sobre esse assunto. Não é buraco, é apenas um tampão, onde estive essa semana com o Carandina e o PC. Essa é a Estrada da Boiada e não é aqui ter ser críticas, não. Eu não vou nem entrar na questão da qualidade do asfalto, se o asfalto está bom, se o asfalto está ruim. A verdade é uma só. Foi asfaltado a Estrada da Boiada, a Estrada da Capela. Observem, senhores, esses PVs. No caso, aqui na Estrada da Boiada. A chance de um motoqueiro, principalmente à noite, cair é muito grande. Eu não sei, Soninha, se você tem o da Estrada da Capela, que é um pouco pior. Esse aqui é no Canudos, bem no meio da via. O da Capela também está aí. E esse é o da Estrada da Capela, perto da rodoviária. Então, gente, precisa ter um mínimo de planejamento. Não são todos os PVs que estão do jeito que nós estamos vendo. Mas, em vários lugares onde foi feito o recapeamento, está nessa situação. Olha, até o secretário até me mandou uma mensagem que estarão, para eu ficar tranquilo, que vão estar recuperando. Sim, eu estou tranquilo, né? Mas o cidadão que passar por aí, estourar a roda de um carro, o cidadão que passar com a moto e se arrebentar inteirinho, quem não vai ficar tranquilo é o cidadão que passou. E aí tem todo o direito de entrar com o processo contra a municipalidade. Então, a gente pede atenção especial do Poder Executivo, para que possa realmente arrumar isso o mais rápido possível. Então, se foi noticiado a semana passada, se vai contratar alguém, eu acho que não há necessidade, teria gente na Prefeitura que poderia recuperar, recuperem rápido. Ou, pelo menos, sinalizem que, se passar aí, a chance de cair é muito grande. Obrigado, imprensa. Eu, nesse momento, nós botamos um requerimento do vereador Tiago Carandina sobre a questão da creche do Vida Nova 3. Então, o governo, ele fica irritado quando a gente fala dos problemas que existem na cidade e fica muito chateado. Se o prefeito fica muito chateado, eu até entendo. Mas vai ficar chateado de novo. Porque, na verdade, é o seguinte, o vereador Rubens disse que nasceu no gabinete dele, fez uma indicação, vai lá, acertou-se o terreno, era da municipalidade, vem o Estado e coloca o dinheiro para se construir uma creche para 150 crianças. Pois bem, uma obra excelente para o município de Vinhedo. Agora, isso era para ser entregue em 2017. Ou seja, porque a obra começou bem antes, começou em 2015, 2016. Bom, não entregou em 2017. Nós já estamos no ano de 2020. Aí veio a pandemia, não consegue entregar. Gente, 2017 para 2020 já são mais três anos. Essa creche, ela tem a capacidade para 150 crianças. E nós não podemos esquecer que no município, a municipalidade compra vaga de creches em escola particular. Nada contra. Nada contra. Deu assistência que realmente a criança precisa. Agora, nós temos, nós estamos pagando vaga de creches em escola particular. Você está onerando o cofre público pela inércia e ineficiência de não ter feito essa creche, sem contar a fila que existe. Então, assim, não dá para brincar com o dinheiro público, não dá para se administrar dessa maneira. É importante que o Executivo tenha um pouquinho de discernimento daquilo que efetivamente precisa a população. Agora, três anos que era para ser entregue, não entregou, continua lá. As mães aflitas porque crianças na fila, esperando uma vaga. E você tem uma creche para ser inaugurada. Quem que pediu a parte? Eu. Rápido. Rápido, vamos lá. Não, só para constar. Até o meio de março, 2 de março, a lista em creche oficial pela Prefeitura era de 92 crianças. Sendo que a capacidade da creche do Nubi da Nova 3 é de 150 crianças. O fato é que, somado aos 92 crianças, a gente tem, como o senhor bem falou, uma série de crianças que estão na escola particular devido ao convênio. Então, as crianças que estão na escola particular devido ao convênio, é como se o cidadão pagasse duas vezes para ter o direito a creche. Ele paga para o município em relação aos seus impostos e tudo mais. E o município ainda tem que pagar para uma creche particular para poder abrigar essa criança. Que, apesar do direito dela ter sido atendido, a gente percebe que a municipalidade não se estrutura para atender uma demanda como um todo. Ou seja, 92 crianças continuam em fila de creche. Era apenas essa a informação que eu gostaria de dar. E é impressionante como agora tudo virou culpa da Covid, uma obra de 2016. Obrigado pela parte, vereador. Não tenha dúvida. O senhor tem toda a razão. Então, a gente vê esse descaso, essa má gestão do município, tanto na questão financeira como na questão de planejamento. Então, quem perde com isso? Somos nós, os cidadãos vinhedenses. Quem perde com isso? São as mães que poderiam estar mais amparadas. Então, governo, não é questão de querer criticar. É questão de apontar erros que já vêm acontecendo por muitos e muitos anos. Eu falarei a semana que vem sobre a reunião, que foi muito boa, sobre a questão do plano diretor a semana que vem. Não porque o meu tempo expirou. Uma boa noite a todos. Então, vamos lá.